Música Você me pensa louca O Jackson está ansioso pra te ver Bem novo Estamos com saudades Também estou Eu já vou Desculpa, Nick, eu tenho que atender essa Eu te vejo depois Ótimo Conseguiu sair Olha, se precisar de um carro é só me ligar Eu te arranjo Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas Que esse cara me arranja qualquer carro E se você quiser Quem sabe Como está o Maurice? Ah, ele está lindo e maravilhoso Eu vou jogar ele no meu depósito especial Eu preciso dele vivo, Jordi Tá, tá, vivo Tanto faz Vai contra os seus princípios, né? Eu teria matado ele pronto Mas aí, é só me pagar direitinho Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser É só me pagar Salve, salve, galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Estou trazendo novamente para vocês O que é isso? Watch Dogs Zoom, rapaziada Vamos descer aqui Vamos hackear aquele cara Watch Dogs Zoom, rapaziada Vamos pegar um carro aqui Já que ele falou para a gente pegar um carro Vamos ver Onde que é A gente tem carro Deve ser isso aqui, ó Vamos ver se é aqui Tá, vamos pedir esse carro aqui Encomendar Ela está pronta quando vocês estiverem Onde apareceu o nosso carro Então vamos Então vamos hackear o pessoalzinho aqui, né, velho? Ganhar uma grana, mano Ah, cadê o carro? Nossa, mano, o carro foi parar lá na frente do outro lado, mano É sério? Não, guarda essa arma, caramba Você é doido, mano Guarda essa arma Guarda essa arma, seu bobão Nossa, nosso carro foi Ele foi mandar o carro lá na frente, mano Olha só Não, não quero hackear a câmera Que barulhoso Minha está passando mal ali Vamos pegar Vamos pegar o carro que a gente solicitou Tá aqui, ó Ok Vamos desativar a música O cara se beijando aqui no ponto de ônibus E vamos abrir o mapa A gente tem que ir agora Nosso objetivo, acho que é na casa da irmã dele Seria aqui Isso Vamos lá Vamos lá Vamos pra casa da irmã dele O solitário hacker verificou todo o sistema da Costa Leste Ele hackeou um dos primeiros sistemas da rede CPOS Procedendo apagar todas as luzes Onde pessoas morreram devido ao apagão Queremos saber se a rede CPOS Um sistema que liga toda a infraestrutura operacional da cidade É vulnerável a existir Isso é muito bom, velho Mais tarde Na nossa reportagem especial Vamos, filho Tô tentando ir aqui de boa Aqui Obedecer as leis de trânsito Mas você não deixa Abri tudo a bagaça Toma, vacilão Eu falei Deixa eu passar Você não quis deixar eu passar Então agora você rodou Presta bem atenção, rapaziada Nas notícias de rádio aí Que é bem importante o que eles falam, velho Nossos carros derrapam muito, mano Mas estamos quase chegando aqui na casa da irmã dele Vamos lá Beleza, beleza Tô obedecendo as leis de trânsito Só não garanto que Até quando? Vamos fazer uma batida aqui, ó Hihihi É muito legal, velho Chegamos Ok Vamos entrar no nosso carro Eu não lembro onde é a casa da irmã dele Onde é a casa? Vou deixar o carro aqui Onde era mesmo? Eu tenho que voltar lá? Não, eu tenho... Ah, cara Eu vou ter que voltar lá, mano Bom, então pra ele Boa, hackeamos aqui É aqui que eu tinha que vir, velho Ok Eu não vou à casa da Nick desde o funeral Será que eu tô pronto? No último aniversário do Jack A Lena cantou os parabéns Toda desafinada e animada Agora Tenho medo do silêncio Vamos lá Chegamos É aqui Isso, entrada pelo fundo Vamos lá Vamos lá Lá vai Dez Não, acho que você fez nada Fiz dez Dez Estilosa a roupa dele, ó Nesse caso São dez cosquinhas Pro aniversariante Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Faltou uma Aí, dez Olha quem chegou Estou atrasado É, eu lamento De verdade Espero Essa é a irmã dele, rapaziada Deixa eu te agradecer Você me mereceu Que bom Muito obrigado Eu queria um boné desse Desculpa, eu posso ganhar um abraço Uau Por que não pega os seus brinquedos? Eu quero conversar com você É, já, já, já Vou tirar É importante Eu tenho que garantir Que as coisas vão ser diferentes Que bonitinho Que bonitinho Beleza Junte-se à festa Vá para casa Vamos dar uma explorada Aqui na casa Você perdeu toda a diversão As crianças estavam brincando de vigilante Aquele cara que estavam falando na TV Deixa eu adivinhar Jax era o vigilante Não, todos eles eram vigilantes E eu era o vilão Mas eu sou um doentido cruel Eles não podiam comigo Devia ter vindo mais cedo Eu ia avisá-los O que é isso aqui? Para não mexerem com a minha irmã Remédio Lembra quando você Estava muito doente Mas o papai não queria O garotinho dele Ficou sem bolo de amigualdade O bolo ficou horrível Ficou errado E caindo O papai era doido Eu vou ter uma piada muito feia Mas sempre se preocupava Eu já estou falando Eu já estou falando Eu já estou falando Eu já estou falando Vamos hackear a nossa irmã Fala logo quem é Você acha que um número confidencial Vai se esconder? Eu não sei qual é a graça Mas a polícia não vai achar isso Nem o povo A polícia pode rastrear Tá, escute o que ela está falando Vamos hackeá-la Eu sei onde você mora As fechaduras das portas Estão bem fechadas Quem é você? O que você quer? Você se sente segura? Nick? Hum, tem alguém Chantageando ela Ameaçando ela no caso Quem é? Não importa Você não está onde de novo O que acontece? Você acha que isso é forte bastante? Escuta, você reconheceu a voz bem? Passa aí Vem, deixa isso pra lá Tudo bem Deixar pra lá Ele acha que pode entrar Como você sabe o que ele é? Você está olhando as fechaduras Olha, eu posso cuidar disso sozinha Não precisamos de a sua ajuda Eu posso botar esse cara Olha, preste pra essa coisa Nossa, você não mudou nada Não precisamos de a sua ajuda Por favor, pare de tentar resolver nossos problemas Sempre que você tenta só pior as coisas Coitado do menino Hum, acho que eu não vou Vamos achar esse maluco, velho Vamos caçar esse maluco Que está ameaçando eles Um homem adulto Passando forte Vamos ver se vai se sentir seguro Como eu acho Vamos lá Vamos procurar Aí está você Achou Olha ele ali Vamos seguir Ai, sai daí Sai daí, cara Vamos seguir esse maluco Vamos tentar seguir O carro dele Que corre mais do que o nosso Isso é um ruim Estamos chegando perto Vou bater no carro dele Caramba Ai, ai Ai, o batim Veio Alô Até o telefone Desculpa, eu te agradeço Mas é que às vezes você me deixa doido Aham Apenas volta, tá bom? Eu prometo que não vou te dar uns poucos Peguei Peguei Não é bem isso Para de bancar o herói, Eden Esquece isso Esqueceu o quê? É que a ligação está caindo Eu não consigo te ouvir Você pode me ouvir Você precisa parar É, alô Você está aí? Não te ouço Eu tenho que ir Tchau Boa, hackeamos ele Nossa, como o carro ficou, velho Consegui alguma coisa com o DedSec Preciso daqueles hacks do CTOS É, não ainda estou tentando Eles estão te examinando Me dê um pouco de tempo Tá, então preciso da sua ajuda Pode rastrear uma ligação? Como eu poderia recusar o meu melhor cliente? Espera O que tem que procurar? É um cara que ameaçou a minha família Quero saber quem o contratou Bom, a ligação veio de algum lugar do loop Mas isso é tudo que eu consigo? Tá bom Se eu puder hackear o CTOS dentro do loop Aí, eu poderia marcar a fonte dessa ligação Vamos fazer isso A pluma está construindo o novo centro do CTOS no loop É perfeito O DedSec tentou atacar aquele centro mês passado Nós falhamos E eles acabaram de colocar mais guardas Então não vai ser mais Vamos lá Você parece a minha irmã? Relaxa Eu estou indo armado e perigoso Eita, estou indo armado e perigoso Irmão mais velho, ato 1 Ok Missão concluída Ok, agora a gente tem que saber para onde que a gente vai Contrata seguranças particulares para vigiar os centros do CTOS Esses caras vão estar armados e prontos para a frente Mas eu estarei preparado Mano, eu vi um carro que está ali, achei Porque era aquele ali, velho Vaza daí, amigo Polícia, qual é a sua emergência? Alô, preciso que fique na linha Vai ligar para a polícia não Qual que é o mapa? Vamos colocar aqui para a gente poder identificar É aqui? A gente está do lado? Ok Ai, caramba O cara bateu no meu carro, velho Vamos lá É aqui, vamos cortar o nosso carro aqui Pronto, vamos descer Desbloqueei a CTOS Vamos desbloquear Mas primeiro a gente tem que encontrar O computador central, né? Dá licença, estou passando Vou ficar por aqui, ó Ok Saúde Ali outra câmera Vamos procurar aqui Onde que é? Não, não quero ir Caramba, cadê? É, definitivamente não é aqui desse lado A gente tem que entrar aqui Aqui é a loja de arma Ok É, compre um rifle de assalto 416 Vamos comprar Rifle de assalto 416 Como que muda? Como que muda? Que é a rifle de assalto Rifle de assalto 416 Ele está me forçando a comprar um rifle que eu não quero Durante as últimas semanas Os centros do CTOS em Chicago Tem aumentado sua segurança Devido a diversos ataques Do grupo de hackers ativistas DeadSec Quando questionadas sobre as mudanças na segurança Representante da Bloom e Charlotte Gardner Foi decisiva A segurança de Chicago é fundamental Com isso, contratamos segurança Vamos colocar aqui no nosso objetivo Controle do CTOS Esses pacificadores habilidosos Treinaram nas regiões mais perigosas do mundo Cadê nosso carro? É verdade, senhor Itagar Queria uma moto, velho Os pacificadores que a senhora se refere São mercenários militares Muitos deles com antecedentes criminais Não é verdade? Eles cumpriram o tempo de serviço no exército Será que deveríamos rejeitar os nossos soldados Por defenderem o nosso país? Nossa rede social está protegida Isso dá o cidadão desculpado Eu vi o ferido Desculpa aí, velho E essa foi a representante da Bloom e Starla Cidade Sobre a segurança do CTOS Eu não posso ferir os civis, mano Senão eu perco o ponto de credibilidade com a população Vamos lá Eu preciso, eu quero achar uma moto, velho Na verdade eu quero uma moto, mano Faz tempo que eu estou procurando uma moto aqui, velho Desculpa aí, parço Mano, esse trânsito daqui é muito carregado Sai da frente Deixa eu passar Pelo amor de Deus Vamos lá Ops Vou deixar o carro aqui no meio da rua, velho Eu quero essa moto Aê, velho Agora sim, mano Agora estamos de boa Ah, é aqui que a gente tem que vir Mas tão rápido Deu nem tempo de eu curtir minha motinha nova Essa nova segurança não é brincadeira Mas preciso do acesso Vamos acessar as câmeras Eu quero o dono da voz por trás da ligação Alarme do carro Portão Câmera Portão não Vamos abrir agora aí do portão Tá Câmera Apilhadeira Isso aqui é o Se a gente ativar isso aqui Cai embaixo, em cima deles Mas por enquanto não Localize um guarda com código de acesso Ok, vamos localizar o guarda Você? Não Ok Aqui pra dentro Você também não Aqui ó Vamos hackear a câmera do celular dele Ajeitamos hackeando a câmera do celular do carinha aqui ó Deixa ele andar Você não quer andar não, filho? Vamos de novo Fala pra ele ter andado Mas ele não quis andar Ok, mais uma câmera Calma Câmera do celular dele Sim Portão Explodir Não é isso que a gente quer Vamos continuar a nossa procura Câmera Câmera Tá, mas como que a gente acessa ali? É, aparece uma falha técnica comum Ai, caramba Vamos atrair ele ali Não dá ainda pra gente acessar? É porque a gente precisa do código de segurança Entendi, entendi, entendi Opa Não é problema meu Caramba, tá difícil encontrar o cara com o código de segurança, velho Câmera Não é você Caramba, mano Cadê esse cara? Vamos pegar essa outra câmera Ele é pra explodir A gente não quer chamar a atenção de ninguém Ninguém precisa saber Que a gente estamos observando Não Já explodia É você? Não Pelo jeito não Caramba, tá difícil rapaziada A gente encontrar O cara Ok, destravamos ali Não, só tem esses andares Localiza um guarda com código de acesso Eu só tô procurando esse guarda, velho Não tô achando Vamos causar o terror? Boa Causamos o terror aqui E ninguém faz nada, velho Ah Tem algo acontecendo Eu estou armado Apareça Caramba, tá difícil, velho Cadê esse guarda, mano? Um guarda A gente já derrotou Essa cara já tá meio ligeira E esse? É, se não vai por bem Vai ter que ser por mal, velho Se não vai por bem Vai ter que ser por mal Vou ter que chamar a atenção desses caras Explodir esses caras, velho Tá todo mundo meio Com medo já Meio alerta Vou pegar aquela câmera Chamar a atenção deles daqui Pra ver se o cara Que tá com os códigos Sai da toca, né? Ó, nenhum desses Nenhum desses Até agora Será que eu vou ter que ir lá, velho? Será que eles vão me obrigar a ir lá, mano? Eu não queria ir lá, mas Vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos hackear e eu vou pra cima Calma Calma Tô atacando terrola aqui mesmo A gente não encontra por bem Encontra por mal, velho Se não vai por bem Vai por mal A chama A chama Cara Será que é esse? Pronto, achamos Não foi por bem, mas foi por mal A gente tentou ir numa boa O cara não quis aparecer com os códigos Então a gente vem até o código Se o código não vai até a gente A gente vai até o código Ó, aqui tá correto Ok 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 Até rápido Ok Tem mais um Ok Ok Conseguimos acessar aqui CityOS Estamos desbloqueando A gente desbloqueou essa área Agora essa área tá liberada pra gente Acessar tudo Que a gente não podia antes Você já tá dentro do CityOS? Sério Estou olhando a rede enquanto falamos Você conseguiu seu acesso E eu consegui o meu O sistema do perfilador está online Os terríveis segredinhos de todo mundo Estão apenas a um clique Essa coisa está ressaltando tudo no distrito Poderia tirar proveito de algumas coisas Fique de olho no tráfego online Pode haver meus cenários na rede Se eles podem me ver Eu também posso ouvi-los Beleza Preciso Fiz muito barulho Me dá um tempo Para rasgar a sua livação Eu falo com você E fiz muito barulho mesmo Agora A nossa missão é escapar daqui Vamos fugir daqui agora E o que é? Eu fiz um acordo lucrativo com um cliente bem exigente Ele precisa de um motorista Não Bem, é o seguinte Eu fui lá hoje de manhã E o Maurício estava tentando fugir do quarto de hóspede Então eu tive que tirar ele de lado Agora eu poderia passar esse problema para você Já que uma vez é realmente um problema século Mas isso não faz o meu estilo Eu sempre termino tudo que começa E se eu estou perdendo Tá bom Ok Eu faço Bom, então eu nem vou tentar te impedir Já disse que vou fazer E esse trabalho? O que que é? É um trabalho de entrega Tem que dirigir para um cara É fácil, não é não? Só não se esquece que a minha reputação está em jogo aqui Ele vai pagar muita grana pelo melhor motorista de Chicago Então ele está com sorte Beleza Vamos fazer a missão para ele Vamos acessar o mapa A gente fez muito barulho ali mesmo Velho, isso é louco Ah, mas a gente tentou achar o cara de todo jeito Velho A gente não estava conseguindo achar o guarda Mano Eu fui para cima Velho Nossa Mano Está muito bonita a chuva desse jogo Olha só Velho Lembrando que esse jogo Eu coloquei um patch Para melhorar o gráfico Tá? Não é todos os PC que aguentam Mas o meu está aguentando de boa É um pouco pesado o patch Mas deixa o jogo muito bonito Velho Estamos chegando para fazer essa missão para ele O cara pediu com tanto carinho com a gente Que a gente não poderia recusar Pronto, chegamos Vamos deixar a nossa motinha parada aqui Vamos hackear ela Ganhar um dinheirinho Ok Chegamos aqui Vamos fazer a missão Porque é a missão bloco E tem alguém me hackeando Temos que achar ele Estamos sendo hackeado Tem alguém hackeando a gente Velho Tem alguém nos hackeando aqui por perto Eu ia ter que achar quem está nos hackeando Você não vai pegar todas as nossas informações Ele está por aqui Vamos lá Um mercenário rival aceitou um contrato de hackeamento online Para roubar informações de você Encontra o mercenário que está hackeando Encontra o hackeador que está O mercenário que está abaixo Em cima Você pode se esconder No telhado E um veículo misturando na multidão Ok Ele está por aqui Vamos descer O hackear é esse aqui Chave de sistema Vamos procurar esse hacke Velho Cadê esse cara Ele está tentando invadir Talvez se o rastreiro Se não vejo Eu consigo encontrá-lo Antes que entre no meu telefone Cadê velho Te achei Agora você é mil Foi rapidinho agora Volta aqui parça Volta aqui Você não vai fugir não Não vai fugir do papai não Poderia dar um tiro no pé dele Só para ele cair né velho Droga Preciso de um carro Rápido Rápido Foi mal aí velho E eu vou atrás de saque O mago está muito longe mano Já vi ele Não vai fugir não parça Não vai fugir não Boa Não, 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 não Entra no carro Sabia que ele ia fugir mano Desliga o som do carro Para a gente não tomar direitos autorais Bate, bate Bateu Agora te pega Caramba 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 O carro dele é imorrível Meu carro é muito lento velho Ah, contramão Fia da mãe Me enganou Meu carro derrapa na chuva demais velho Esse carro é horrível Poderia ter pego um carro melhor mano Não vai fugir não Não vai fugir não seu verme Não vai fugir não seu verme Cadê ele? Caramba mano O carro do cara não destrói não velho Que difícil mano Vamos passando as músicas aqui Vai caramba Pegamos Ah velho Tá de brincadeira Que você vai deixar o cara correr mano Eu tava do lado dele velho Mano Não quero te matar velho Ah, tem que matar agora Entendi Agora a gente vai ter que matar ele É, rapaziada A gente vai ter que matar ele Vamos matar ele então né Peguei um escenaiva a menos Será que existem muitos outros? Eu não queria matar ele Vocês viram que eu persegui ele de boa Mas o jogo Mandei eu matar Então a gente mata né Aplicativo de contrato Vamos ver O aplicativo de contrato online Intergrid Mota as atividades online Ah tá, isso aqui é pra hackear Beleza Tem alguém interessado em mim Eles são mercenários Trabalham por dinheiro Alguém colocou a minha cabeça A prêmio E isso é uma merda Pior que nessa aí A gente acabou perdendo o que? Nossa moto Ele se comunica através de uma rede Ai caramba velho O cara desistiu do crime Mano A gente tinha que ter esperado ele Fazer Começar o crime Pra poder atacar Mas beleza Agora já foi Já deu merda mesmo Vamos pegar nossa moto E vamos vazar velho Vamos tentar fazer Essa missão dele E encerrar o vídeo Pra não ficar muito longo Velho Vamos abrir aqui Só pra ver o caos Ai Vamos lá Estamos chegando perto Temos que virar A primeira direita aqui Primeira esquerda Polícia Ai Já tem que evitar Ok Nossa Desculpa aí velho Você viu ferido Desculpa aí Desceu a mãe Ok Chegamos Agora sim Vamos fazer a missão Onde você estava Foi tudo pra merda Ah cara Foi tudo pra merda Estou Lanta cara A polícia vai me achar rápido Ih Vai dar muito ruim isso Precisamos de um carro Velho É esse mesmo Precisamos de um carro Só que vai dar muito ruim Vamos marcar ele aqui É aqui Vai dar muito ruim Estou pressentindo o perigo E o caos Velho Um assaltante Um assaltante Morreu no local Enquanto outro Continua coragido A gente está O próximo A parte A esquadra E viva Do que E chefe Pela polícia Olha aí A mulher já está falando No rádio O que está pegando Aí Ela já está falando Que os dois bandidos Tentaram roubar tal Viu Esquadra Podemos avançar Com a busca CTOS Rastreando a procura De cível Esquadra Estão procurando Uns caras Velho Aqui Esquadra Podemos avançar Merda Todas as unidades As esquadras Da início Ao rastreamento CTOS Do suspeito Todas as unidades Rastreamento Conferro A localização Do suspeito Sendo distribuída Como que eles me acharam Caramba Eu tenho que dar um pelé Neles Estão na minha cola Como isso Como que ele me achou Tão rápido Tchau Fecha Fecha Calma Vamos se esconder Aqui dentro Tomara que eles Não entrem Não entrem Vamos trocar De carro Se eles entrem Aqui Ferrou Ok Vamos desligar O carro Vamos esperar Um pouco Vamos esperar Um pouco Boa Ok Agora vamos Para lá Para o ponto Véio que tem Isso Mano I'm sugar Estamos chegando, estamos chegando, vamos hackear aqui, boa chegamos. Só você não foi convidado, é um homem morto. Eu sou o motorista. Merda, por que demorou tanto? Pegou o carro, esse negócio está detonado. Não, minhas regras, seu carro, esse é o trabalho. Então anda cara, vamos. Vamos lá então, né? Deve ter que levar esse maluco. Nossa, ele tomou tiro até umas horas, velho. Vai dar muito ruim isso aqui, mano. Para fugir de uma busca inimiga, saia da área de busca sem ser detectado. Você também pode se esconder em um veículo. Em um veículo estacionado, pressione o B para desligar, ok. Mas tome cuidado, os inimigos podem detectar o seu veículo a curta distância. Pressione o RT para acelerar, não, tá ok. Vamos marcar aqui para onde a gente tem que ir, para onde a gente... Nossa, isso é longe, mano. A gente tem que fugir da polícia. Preste atenção, a polícia está na cola. Esse seu caminho vai... Senta aí, tá bom. Siga o plano, eu sei o que estou fazendo. Traga o carro, barulho. Estou ouvindo. Temos que fugir. Porque tem que fugir dele. Cuidado com o helicóptero. Nossa, está cheio de barreira, mano. Vamos, vamos, vamos. Tem polícia lá na frente. Dá licença, dá licença. Ok, 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 conseguimos. Agora a gente tem que fugir. Ok. Nossa, até que foi de boa, mano, até. Aparentemente, né. Temos que virar aqui. Aparentemente de boa. Aparentemente. Nossa, a gente conseguiu ter um Pelé de boa ali, velho. Boa, chegamos. Caramba, conseguimos escapar de boa. Puts. Caramba, é Lucky Queen. Putz. Ele não vai encontrar com a gente. Vai encontrar com você. Alguém sabia. Eu juro que não sei o que aconteceu. Era pra estar vazio. Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona. A polícia chegou lá tão rápido. Eu me viro. Xiii. O que é? Já acabou, filho. Pelo menos conseguir, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. É assim que as coisas possuem. Não há lugar para que ele for de tudo. Ah, eu entendo, senhor Queen. Eu entendo. Mas não fui eu que estava... Está tudo bem, senhor? Tá? Você chegou... A falar com o senhor, mãe? Ligou com seus amigos? Boa namorada? Não, senhor. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Deu ruim. Diga para o seu chefe que eu volto a ligar. Caso eu precise... De outra. Que tenso, velho. Rapaz, que tenso essa parada aqui agora, hein, velho. Difícil, rapaziada. Vamos lá. Ele está ligando agora. E aí, como foi? Já terminou a finalidade? O Georgi. Achou mesmo que eu ia aceitar trabalhar para a porra do clube? Grana é grana. Você tem que começar a separar a moral do dinheiro. Relaxa, escuta. Eu posso te fazer um arranjo com o meu cara? Ele pode encontrar trabalhos melhores se você quiser. É, tá bom. Não sei se vou aceitá-los. Mas pode dar, meu irmão. Quem diria não para uma graninha extra, né? Ah, já que você perguntou, o Morris está ótimo na casa nova dele. Tenso, tenso. Revise seu progresso através de rondas de progressão no seu smartphone. Selecione a atividade do jogo desejada, depois pressione o A para ver as recompensas desbloqueáveis. Ok. Falou. Ah, essa aqui é vale 1. Algumas a gente ainda não tem acesso. A gente tem que jogar mais a missão. A gente consegue aqui, ó, controle e controlar um trem. Custo de pontes, ah, levantar ponte, isso é, isso aqui é importante, vai ser importante. E bloqueadores, ok. Então vamos lá. Eu vou comprar essa da ponte, para a gente erguer as pontes. E vou comprar também, se bem que eu estou querendo comprar o combate, vamos ver, isso aqui é foco. O que seria o foco? Ah, câmera leve. Tenta, isso aqui é importante, velho, para a gente. Isso aqui é o quê? Ah, não, eu vou comprar o foco, mano, na moral. O foco é muito importante para a gente nos combate, velho. Boa. Compramos aqui o foco e compramos também para levantar a ponte. Então vou encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, falou, é nóis. Não tenho algo para você. Precisamos nos encontrar. Nós? Cara a cara? Devo procurar um cara de máscara? Sem máscara. Apenas sigam o meu sinal. Pensei que não quisesse se encontrar. E não quero. Mas precisamos nos encontrar. Muito legal, né? Muito legal, muito legal. Será que dá para a gente ter a opção aqui de usar o celular para tirar foto, velho? Atividades. Eu não sei se a gente tem esse negócio de foto nesse aqui. Eu acho que é só no 2. aplicativo multimídia, registro de áudio, som. Viagens digitais. Acho que a gente não tem. Que pena. Seria bem legal se a gente tivesse um aplicativo para a gente tirar selfie, né, velho? Se selecionar... Aqui é o nosso foco. Aqui, ó. Fica meio que em câmera lenta. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui! 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 Fui!